Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Lucas e no vídeo de hoje eu vou estar te ensinando como tu cria uma página de contato pra facilitar o contato do teu cliente com a tua loja ou com o suporte da tua loja. Tá, galera? Então, o que a gente vai fazer aqui, tá? A gente abriu a nossa loja do Shopify, a gente vai vir aqui em temas, tá? Temas não, desculpa, em páginas. A gente vai clicar em páginas e o que a gente vai fazer, ó? A gente vai adicionar uma página, tá? Então, tu vai botar o contato aqui, fale conosco ou contato como tu preferir, tá? Eu vou estar escrevendo contato aqui, tá, galera? Então, o que tu pode escrever? Seja bem-vindo a loja tal, deixa eu botar o nome da tua loja, nome da tua loja, para entrar ou entre em contato conosco através do e-mail, ó, dois pontos, e contato arroba sualoja.com. Tá? É muito importante que tu tenha um e-mail profissional. Se tu não sabe como criar um e-mail profissional, eu vou fazer um vídeo posteriormente falando a respeito disso, tá, galera? Então, não se preocupem, mas é bem tranquilo. Tu pode criar um e-mail profissional com o Google ou com o teu lugar onde tu comprar o domínio do teu site, tá? Na Golderi, tu consegue criar um e-mail profissional. Tá? Então, isso eu vou te ensinar pra vocês outra hora. Aqui agora eu foco em criar uma página de contato, tá? Vai apertar aqui, salvar. Tá? Então, vou visualizar essa página, tá? Seja bem-vindo, contato, tá? Muitas lojas, muitos sites, tá? Deixam apenas assim, tá? E o que acontece? Tu vai criar mais um obstáculo pro teu cliente. Ele vai ter que entrar no e-mail, vai ter que digitar o contato, tá? Vender esse e-mail pra enviar uma mensagem. E acaba, assim, dificultando, tá? A experiência do teu cliente, criando mais uma etapa. E a gente tem que facilitar a experiência do nosso cliente, facilitar isso. Como é que a gente faz? É bem tranquilo, ó. A gente voltou aqui, tá? Nossa paginazinha aqui. O que a gente vai fazer? O sufixo de modelo vai ser Page Contact, tá? Então, o que acontece? A gente aperta salvar. E olha que legal que vai ficar. Vamos visualizar? Pronto, tem um formulário. Aqui a gente já consegue mandar um e-mail direto, tá? Pra gente. Então, o que acontece? Então, a gente vai vir aqui, editar o nome dele. Vai digitar o número de telefone, a mensagem, tá? Que ele quer entrar em contato com a outra loja. Facilita muito a vida do teu cliente, tá? Então, com certeza, a gente pode deixar também essa opção, ó. Se ele quiser entrar em contato no e-mail, pode deixar teu telefone, enfim. Tá? Quanto mais tu facilitar a vida do teu cliente, melhor. Tá? Então, o que a gente passa? Tá tudo feito aqui. E pro teu cliente achar isso no teu site, tá, galera? O que a gente pode fazer, ó? Bom, digamos que ele entrou no nosso site. Não tá aqui em links, tá? Essa parte de contato. O que a gente faz, Lucas? A gente vai vir aqui, ó. E vamos em navegação. O que a gente vai fazer agora? A gente vem aqui, menu de rodapé. Adicionar item ao menu. A gente bota contato. Tá? E link. O que a gente vai fazer? A gente vai escrever aqui o contato, que foi a página que a gente criou. Pronto. Adicionar. Salvar. Agora a gente vai aqui de novo no nosso... Na nossa página. Vamos dar uma atualizada. Vamos ver aqui, ó. Aqui embaixo já vai estar. Ó. Contato. Clicamos aqui. O nosso cliente já consegue entrar em contato com a gente. Viu, galera? É muito fácil. É muito tranquilo. Se tu gostou desse vídeo, se esse vídeo te ajudou, deixa seu like, compartilha com geral e comenta no vídeo pra gente continuar produzindo muitos vídeos de qualidade pra vocês. Um abraço. Tamo junto e até a próxima.